Esse abrigo daqui foi montado há mais ou menos 20 dias no Parque de Exposições aqui de Rio Branco. Está recebendo pessoas que tiveram que deixar suas casas por conta da cheia do Rio Acre, a maior já registrada na capital do estado. Só que nesse abrigo no Parque de Exposições, são mais de 1.400 famílias que estão abrigadas provisoriamente. Na cidade, chegou a quase 3 mil o número de famílias que tiveram que ficar em abrigos como esse daqui. E algumas, inclusive, algumas dessas famílias vão ser beneficiadas pelo programa, com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Uma dessas famílias é a da dona Maria Taliana Rodrigues. Ela que tem 23 anos, mora com dois filhos e o marido morava numa casa atingida, perdeu boa parte das coisas, conseguiu salvar uma televisão. E a dona Maria está aqui com a gente, vai falar um pouco. Eu queria que a senhora contasse então, dona Maria, o que aconteceu, como é que foi essa cheia, a água chegou rápido e como é que ficou a casa da senhora? Rapaz, ela ficou muito, a água chegou rápido, ficou muito cheia, a gente perdeu muitas coisas, mas graças a Deus deu para tirar pouca coisa que a gente tem. A TV, a cama, a água ainda chegou até aqui ainda, aqui, nessa risco aqui, ó, não está a marca da água ainda. Nós acordamos aí, a água já estava, meus povos me chamaram já, para a gente já começar a tirar as coisas, porque a gente não tinha salvado mais nada. E agora, Deus abençoou, fui sorteada na minha casa, hoje eu fui ver também, a Maria, para mim foi um grande, graças a Deus, estou muito feliz mesmo. Hoje eu fui ver a minha casa, é linda, ela é grande, tem dois quartos, banheira, cozinha, sala. Tem escola, tem escola, tem tudo lá, tem roupa, tem tudo, hein? Maravilha, graças a Deus. Segundo a Defesa Civil aqui de Rio Branco, mais de 25 mil casas foram afetadas e um quarto de toda a superfície da área urbana da cidade ficou alagada. O Ministério da Integração, inclusive, liberou mais de 5 milhões de reais para ações de emergência e socorro aqui na cidade. De Rio Branco, no Acre, João Pedro Neto.